Yohoho, yoho, tem uma galera que não conhece a música do Brook e fica agressiva nos comentários Essa música é ridícula, acho que eles confundem com a música, aquele axé né Yohoho, e uma garrafa de um, não tem nada a ver Qual a verdadeira habilidade de Barba Negra, qual seu verdadeiro poder e como ele conseguiu duas frutas poderosas Seria Barba Negra, uma quimera, uma pessoa que não dorme, uma pessoa que tem outra cabeça em sua nuca Ou ele tem outro segredo escondido, se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou fazer mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, espero todos muito bem Espero que estejam todos muito bem, hoje trazendo uma teoria muito legal Como Barba Negra tem duas frutas, duas Akuma no Ami Qual o segredo desse poder que vem remoendo a tantos capítulos os fãs de One Piece A teoria não é minha, mas é muito interessante Quem me enviou ela foi um modera do forumsanimes.com É uma teoria feita por um user chamado No One De repente ele está aí nos comentários, eu vou deixar o link aqui na descrição dessa teoria se você quiser ler A teoria está tão bem construída que eu não alterei nada dela, do jeito que me foi enviado Eu vou apresentar aqui para vocês São boas evidências de porque Barba Negra tem duas frutas E qual o segredo daquele Jolly Roger dele de três faces Isso mesmo, antes aquele recadinho né, se você não se inscreveu ainda, se inscreve Aquele escritão manganático já, adianta o like pra dar uma fortalecida Então vamos lá, até o momento sabemos que Barba Negra é um Yonko que possui habilidades Da Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão E da Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto Mas, quanto a sua real habilidade ou o real motivo dele poder ter mais de uma dessas habilidades Ainda é uma incógnita, um total mistério Então vamos a algumas análises feitas A Yami Yami no Mi permite bloquear as habilidades quando o usuário da escuridão entra em contato direto com alguém que comeu uma outra Akuma no Mi No capítulo 576, o Tite diz que ele pode absorver os poderes das Akuma no Mi, tornando os usuários totalmente inofensivos Ele diz que a gravidade da escuridão é capaz de transformar qualquer coisa em nada Em japonês ele diz, subete uom ni kaisu yami no inryoku Ou na tradução livre, gravidade do escuro que traz tudo de volta ao nada Exatamente, ou seja, anular a existência de qualquer coisa A habilidade principal da Yami Yami no Mi, com certeza, é esta Então muitos acham que Kurohigi comeu a zoã da quimera Por conta do seu Jolly Roger ter três cabeças Mas o que diabos é uma quimera? Aposto que você já procurou essa imagem lá do Google Mas a quimera é uma cabeça e um corpo de leão Com mais duas cabeças anexas a esse corpo Geralmente cabeça de uma cabra ou de um dragão E por ter três cabeças, muitos acham que é o bastante aí Para o Barbariega conseguir comer outras Akuma no Mi para suportar elas Já foi mostrado que aquela cicatriz que ele fez no Shanks Foi provocada por uma arma com estilo Garras Ali no melhor estilo Wolverine já foi confirmado Logo, não foi uma forma híbrida de quimera Como muitos levantavam que causou aquela cicatriz No entanto, no capítulo 225, depois de ouvir o famoso discurso do Barba Negra O sonho de um homem nunca tem fim Luffy e Zoro apenas observam e escutam o que ele diz E ficam aqueles três pontinhos, as reticências no balão Como se eles estivessem pensando ou talvez notando algo Depois disso, a Nami indaga o que aconteceu E o Luffy acaba completando ele dizendo Mas não é ele e o Zoro completa a frase dizendo São eles Se referindo aí ao Barba Negra A Nami não entende o que isso significa E pensa que eles se referem aos Nakamas do Barba Negra Que provavelmente estariam ali por perto Notem que a fala é São eles Dá a entender claramente que é mais de um ser que está ali no local Logo, não poderia ser a quimera Visto que naturalmente é um único ser com três cabeças Essa fala confundiu muita gente Pelo Zoro dizer São eles Achando que teria uma dualidade no corpo do Barba Negra Mas como visto aí nessa frase Dá pra entender que são mais de uma pessoa que está no local Provavelmente sim a tripulação do Barba Negra Então visto esses pontos levantados Vamos falar um pouquinho agora da teoria Então pode ser aí que o Marshall de Tite, o Barba Negra Comeu uma outra zoã mítica Essa zoã se chamaria Rito Rito no Mi modelo Trindade Ou Trina O que é a Trindade? Ela é uma entidade descrita como sendo três seres distintos em um único corpo E essa descrição bate muito com as falas do Luffy e do Zoro no capítulo 225 Também tem a possibilidade de cada ser distinto adquirir uma habilidade Por compartilhar o mesmo corpo Daria pra utilizar as habilidades também ao mesmo tempo Como vimos aí o Barba Negra fazendo em Marineford Quando ativou a Gura Gura no Mi em uma mão E a Yami Yami no Mi em outra mão O Sengoku comeu a zoã mítica Rito Rito no Mi Modelo Daibutsu que seria a fruta do humano Modelo Grande Buda E o Buda como muitos devem saber Ele é adorado na religião do Budismo E a Trindade é adorada na Cristandade É uma entidade cristã Então não seria espanto o outro utilizar a Trindade como uma habilidade para uma Akuma no Mi O Barba Negra tem em seu bando um membro chamado Jesus Burgers O que já pode ser um grande indicativo dessa ligação cristã Não é raro também nos mangakas em animes ver que os japoneses invertem o bem e o mal Por exemplo, Nanatus no Taizai Os Sete Pecados Capitais são os mocinhos Enquanto os Dez Mandamentos são os vilões, são as pessoas más Então o Barba Negra como a fruta da Trindade Uma fruta de uma divindade cristã Tendo em sua tripulação alguém chamado Jesus Burgers Que é um membro do bando antagonista maior da série Fica algo bem irônico, diga-se de passagem Logo faria sentido ou de inverter Ou dar ao Barba Negra Que é o antagonista maior Uma habilidade que retrata algo certo Bom para as pessoas do mundo real Transformando ela em algo ruim Como o maior vilão possuir um poder desse Pensem bem, Jesus é aquele que trouxe luz ao mundo Ou ele mesmo é citado como sendo essa luz E o Barba Negra comeu uma akumanomi da escuridão, das trevas Mais uma vez aquela inversão de papéis e também ironizando isso E não para por aí, tem mais coincidências com a religião cristã Temos as três árvores que fazem alusões diretamente à Bíblia Por exemplo, a árvore do conhecimento Ou também conhecida como árvore da onisciência Aquela de Ohara Citada no capítulo 391 Temos a árvore do tesouro de Adão Citada no capítulo 4, 3, 1 A mesma árvore utilizada para fazer o ouro Jackson E o Sunny Goal, exato E temos também a árvore da luz solar Eva Citada no capítulo 612 Que é a árvore que as suas raízes descem até o fundo do oceano E fornecem luz à ilha dos Tritões Essas referências mostram claramente que o Oda está familiarizado com a Bíblia E pode acrescentar sim alguma crença religiosa ou alguma entidade para formar uma fruta ou um personagem Como vimos o Jesus Burgues e talvez essa fruta da Trindade Então temos também a Jolly Roger do Coroigui que mostra aquelas três cabeças Possivelmente também retratando uma característica dele Como é de praxe em grande parte das bandeiras de One Piece Luffy tem seu chapéu desenhado Shanks tem a sua cicatriz Barba branca, o seu grande bigode No Barba Negra temos as três cabeças O que é um mistério Mas pode ser uma referência sim à Trindade Aos três seres distintos que ocupam o mesmo corpo Se você procurar por Trindade Vai achar essa foto aqui E ela se parece muito com a Jolly Roger do Barba Negra Também é dito que o Barba Negra está caçando usuários de habilidades das frutas Não foi falado se era para ele próprio Mas também para os seus integrantes de bando Que também agora possuem algumas habilidades roubadas Muito provavelmente roubadas de outros usuários Como vimos lá o Shiryu ou Chileu Chileno, como eu gosto de chamar Com a fruta do Absalom Mas quanto ao Barba Negra Se ele também estiver adquirindo mais poderes para si Se não for somente dois E estiver pegando mais Poderia ser outra alusão à Bíblia Tem a passagem bíblica onde Jesus encontra um homem possuído Por uma legião Ou seja, dezenas de demônios no corpo desse homem É dito que as Akumas no Mi São a encarnação dos demônios Aí praticamente existe o demônio dentro da fruta Então se Barba Negra consumisse várias frutas Ele se tornaria uma legião O ser mais poderoso do mundo de One Piece O Marco falou a respeito também do Barba Negra Ter conseguido o poder da Gura Gura no Mi E que ele não é um ser humano normal O seu corpo não é normal Que o Tite não é como os outros E que tem algo diferente Sobre ele Isso é falado no capítulo 577 Será que isso é porque O Barba Negra tem mais dois seres No mesmo corpo Por isso essa variação Por isso a frase de Marco Outra menção bíblica Aí também tem a arca Que o Luffy destruiu Lá na Ilha dos Tritões O nome de Noa Que é claramente uma referência Então tem diversas referências Que ligam sim A Rito Rito no Mi É uma Zoan Barba Negra já tem uma Logia Que é a Yami Yami no Mi E uma Paramécia Que é a Gura Gura Poderosíssima E se tiver a Zoan Ele teria os três tipos de Akuma no Mi Nele mesmo Fechando a Trinca A Trindade Barba Negra e sua Yami Yami no Mi Quebram alguns paradigmas E deixam muitos mistérios no ar Apesar de um personagem normal Poder ter apenas uma habilidade Ele conseguiu ter duas confirmadas Então o tipo de Logia Também é uma coisa interessante Geralmente torna o Zoar intangível A Yami Yami no Mi Não faz o Barba Negra Ficar intangíveis Mesmo sendo uma Logia Como vimos por exemplo No capítulo 577 Teria isso algo a ver Com os seus outros dois seres Que não conseguem ficar intangíveis Porque não fazem parte Do uso da fruta Seria uma coisa muito legal De levarmos em consideração Quando um usuário morre A Akuma no Mi Reaparece na fruta mais próxima Como já vimos lá Com o Smiley Foi a primeira cena que vimos Uma Akuma no Mi Renascendo e uma fruta próxima E quando o Barba Branca morre O Tite provavelmente Tinha uma fruta ali com ele Ou então comeu Uma parte específica Do Barba Branca Assim como o Big Mom Possivelmente comeu Madre Carmel E adquiriu As suas habilidades Por isso também Ele cobriu o corpo Do Barba Negra Para ninguém ver A sua verdadeira forma Ele sempre foi assim Barba Negra É incrível Ele sempre escondeu Seu poder Enquanto estava Por exemplo Na tripulação do Barba Branca Sua recompensa Era praticamente zero Pois ele não era nada para a marinha Praticamente desconhecido Ele conseguiu ferir Shanks Justamente por esconder Os seus poderes do ruivo Faz todo sentido Ele manter trunfos Por debaixo De um pano Afinal Seu maior poder Além das frutas É a sua inteligência E se manter sempre Dois passos A frente de todos E é isso É uma teoria que eu achei Bem interessante Por trazer algo novo Temos as mesmas teorias Sempre rodando Sobre Barba Negra E essa é uma que eu não tinha visto ainda Agradeço ao pessoal Do Fórum dos Animes Por ter mandado Para me fazer esse vídeo Não confere lá no Fórum deles Se você quiser falar também De Animes De One Piece Enfim O link está aqui na descrição Uma variável interessante Seria a fruta da trindade Três seres Em um único corpo Por isso conseguem ter Três habilidades distintas Duas amostras Uma em cada mão É muito legal É muito legal One Piece É fenomenal Deixa maluca Para fazer milhares E milhares De teorias Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Manda um like Compartilha com os amigos Chame eles aqui para o canal Se você tiver qualquer teoria Pode mandar Manda lá no e-mail Que eu vou dar um confere Com toda certeza Tá bom? É isso aí Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui